Cheio aí, Carla. Eu defendo aqui, e nunca encontrei até hoje a exceção que confirmasse a regra. Que toda ditadura tem o seu lado ridículo. Toda ditadura é uma coisa ridícula, meio vergonhosa de se ver. Porque esse negócio de ficar querendo mandar na vida dos outros, nas ideias dos outros, acaba caindo num ridículo, porque você não consegue manter a coerência, então você vai passar vergonha, em um momento ou outro. Os exemplos são muitos. O Nicolás Maduro dizendo que conversa com Hugo Chávez na forma de um passarinho. Os ditadores da Coreia do Norte, eu não preciso nem falar, basta olhar para os caras. O Newton Cruz, quando foi lá e mandou prender um jornalista, porque o jornalista desligou o gravador enquanto ele falava. Então você pega um ditador, você pode ter certeza, é um cara ridículo. Um cara que pode ter poder, que faz, que acontece, mas no final das contas é um sujeito que causa muita vergonha alheia. O Catar não seria exceção. Esse negócio de ficar perseguindo homossexuais gera coisas do arco da velha. Vocês viram que um jornalista brasileiro foi abordado porque ele estava com a bandeira de Pernambuco e a bandeira de Pernambuco calha de ter um arco-íris. E aí os caras inculcaram que aquilo era um protesto contra a perseguição aos homossexuais aqui no Catar. A bandeira de Pernambuco. Até o jornalista explicar que focinho de porco não era tomada, pô, lá se vai o dia inteiro. A gente vai falar sobre esse assunto na manchete do nosso repórter Oscar Neto. Diga lá, Oscar. Autoridades do Catar tomam uma bandeira de Pernambuco de brasileiros em Doha, logo após a partida entre a Arábia Saudita e a Argentina. Segundo o jornalista Vitor Pereira, eles pegaram a bandeira, jogaram no chão e pisaram, por terem pensado que se tratava de uma bandeira LGBTQIA+, devido ao arco-íris presente no símbolo pernambucano. O elemento faz parte da bandeira do Estado desde 1817, ano da Revolução Pernambucana, que tornou o Estado independente de Portugal por 70 dias e ainda simboliza o início de uma nova era de paz, amizade e união. Quando o balaco-baco, os caras perseguirem arco-íris, arco-íris que é um negócio que existe na natureza, que tá no céu, que talvez eles não conheçam, porque não chove nesse lugar. Eles proibiram, e a FIFA vai lá e diz amém pra tudo, é impressionante, proibiram a Bélgica de usar um uniforme com a palavra love escrita. Love, amor. Quer dizer, o amor tá proibido nessa Copa do Mundo. O que que a palavra amor tem a ver com o protesto a favor de homossexuais? O que é um ama? A gente pode amar, inclusive, objetos. Eu amo a minha coleção de discos. A gente pode amar um animal. Eu amo o meu cão. A gente pode amar um homem, uma mulher. A gente pode amar uma viagem. Eu amo a Copa do Mundo. Love. Ficamos assim também. O amor está proibido na Copa do Mundo de 2022. Quando eu falo que toda ditadura é ridícula, vocês acham que eu tô brincando.